A operação Vinhedo Cidade Limpa, promovida pela Prefeitura, começou. Nesta segunda-feira, bem cedinho, as equipes de trabalho já estavam na Represa 1 para tentar recolher entulho, limpar e deixar tudo ainda mais bonito e organizado. O prefeito Jaime Cruz acompanhou tudo de perto. Começamos aqui na Represa 1, na região da Represa 1, mas com certeza vamos chegar no seu bairro. A Represa 1 está passando por diversas melhorias, como a troca da Academia ao Ar Livre, que está em fase final, e duas novas quadras foram implantadas, uma de areia e outra de basquete. A Operação Vinhedo Cidade Limpa percorrerá os nossos bairros por cinco meses. Fique atento ao cronograma para descartar itens que você não precisa mais na data certa e aproveite. Em alguns locais haverá um encerramento com diversas atividades. Aqui na Represa 1, por exemplo, será no próximo sábado, dia 1º. Vinhedo, nossa gente, nosso futuro.